E aí galera, bora continuar? Deixa eu montar o meu poder aqui Cadê, cadê, cadê? E aí, tá aí E aí Ele é depois E aí Vou continuar descendo aqui Ah, aqui tem que ativar o... Aí, é um Outro Nossa, quase. Tem uma parada ali, ó. Não adianta, vou ter que continuar caindo. Não tem nada não. Nossa, corredor não cabe mais não. Transporte. Conte o gato. Conte o gato para o 내가iro size. Qualquer uma caminha para o gato. Não tem nada para mim. Não tem nada para mim. Não tem nada para mim. Ah. Ele é bom pra mim. Então, você está saindo de estar ali, ó. Não tem nada para mim. Eita, eu não acho que seja ali agora. Se eu goste de pegar a tia, aqui eu voltei ó, short cut aqui, short cut. Ah lá! Ah lá! e aí é é é é é é E aí Falta aqui E aí E aí Estou com 9 Só mais um Do jeito aqui Não tem mais nada Continuar subindo então Eita, não não Cai tanto assim não Ah Olha só Subir assim melhor Pegar o Grabbing Huck E aí E aí E aí E aí E aí Não é aqui Não é aqui Esse é o de querido A mesma coisa É aqui meio que voltei né É aqui Recuperou Cair tudo de novo aqui Tem lá pra baixo ainda Tem lá pra baixo ainda Descendo aqui ó Descendo aqui ó Até esses bichos São muito chatos Vamos O metroid é por aqui Vamos lá. Eita, lasqueira. Onde que eu vou chamar ele? Ah, aqui, ó. Vou pegar ele pra ficar parado assim. A gente vai fugir, ó. Onde? Onde que? Ok, está aqui em cima. Eu vou descer de uma vez, ele vai ter que descer mesmo. Agora eu coletei tudo que tinha que coletar aqui de Metroid. Agora é só voltar lá para frente de novo. Vamos embora. Eu não estou completando 100% não, porque eu não sei onde está tudo 100%. Depois eu tento ver se recupero tudo. Deixa eu ver aqui um negócio. Não tem não. Eu sei que tinha alguma coisa ali. Pelo jeito é só imaginar assim. Vamos ver o transporte ali em cima. Ali é só com o traje mais forte. Deixa eu ver onde eu vou ir. Vou ter que voltar lá na frente. O lugar mais próximo dali seria aqui em cima. Então o mais próximo dali seria aqui mesmo. Eita... Nossa, não. Eu tenho que matar. Vamos voltar. Nossa, ainda deu para matar. Aquele robôzinho ali tira muito dano. Eu tenho que matar. Usar o Dravenhuck que eu peguei aqui agora Droga Bora lá, os metróides Antes de descer, vou salvar aqui Antes que o jogo bugue, né? O jogo bugar, vê se vocês já viram Aqui não tem nada Quero desbloquear a porta dali Ó, eu não sei exatamente onde eu tô indo Só tô seguindo o fluxo Parece que não é aqui agora não Vamos lá pra próxima área SR388 The next area Área 4 Mar de lava ali atrás O que é? O que é? O que? Ah, não tem outro lugar. Ah, só tem um Metroid aqui. Ah, parece que só tem um Metroid aqui nessa área. Tá, o bichinho que vai ter que dar a volta aqui, ó. Vou salvar aqui nessa nova área. Ela é toda de cristal, ó. Bonita essa parte. Vou recuperar o mísseis, acho que é mísseis esse aqui. É, os mísseis. Opa, que merda é aquela ali? Ata porra. Opa. É só aparecer os bichos apelão. Se não bastasse esses bichos aqui já tá difícil de matar. Hum... Não dá pra passar. Não dá. Tem que voltar de qualquer jeito. Descer então. Opa, opa. Olha. Vai, vai. O bichinho buga meu... Meu coisa ali, ó. Traje. Desbloqueei a área de teletransporte que depois vou precisar. Depois que a lava diminuir... Depois que a lava diminuir... Viu. Tchau. O meu oceano. E o meu oceano. E eu acho que não tem nem com esse bichos. O meu oceano. Viu. É. Tchau. E você. Tchau. Tchau. Tchau, bichos. Tchau. Me deixa eu ver com o gato que tá aparecendo ali. Não dá para poder. Não dá para poder. Dio. Raio Difuso Raio Difuso e alta potência, atira 3 projéteis de uma vez Ah, agora sim, agora tá ficando overpower também Aí, agora fi Agora eu vi Agora já era pra esses bichos Deve ter alguma coisa aqui Hmm... Vou subir ali Casa Isso, congelar Pra poder pegar o poder aqui, ó Peraí Aí, ó Vou voltar pro poder padrão e sair daqui Vai dar tanta vontade de ficar atirando o tempo todo, ó Eita, calma Nossa, agora esse poder ficou overpower pra cacete Vai 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 Tá o Tank Ion Volta aqui Isso Tô overpower Mas não tô Invencível não Pra ver até quando vai ficar overpower Assim Desequilibrar os bichos Olha lá, mata os dois de uma vez só Opa Volta aqui Volta Volta Já começou atacando Vai fugir né? Esses que fogem da raiva Quebra o fluxo da batalha Odeio Vou descer aqui Agora aqui Ele provavelmente deve estar aqui pra baixo Vem aí Aí você Mata a batalha lá E tem que ficar fugindo Olha lá Aí vai fugir de novo Foda Tentaram fazer ficar divertido Mas não ficou não Isso aí não ficou não Aqui embaixo Não é não Eu acho que ali é em cima É É É Mas não Isso aí É Queza Olha aí, já voltou pra cá de novo. Hum, morreu, aleluia né, tinha um hein, foi dessa mapa que só tinha um, beleza, vamos pra lá. Agora eu vou voltar de novo. Ah, ah. Uma coisa ali cara. Pensa em perca de tempo, risquitinha ali, aqui em cima não dá pra ir agora, chuva de tiro. Opa. Vai carregar a metroid aí. A área 4 foi pequena. Finalizando aqui galera, até a próxima, se inscrevam aí no canal. Tchau. 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 Tchau.